Música Tudo bem? Qual que é o seu nome? Camila Camila? Peneira, pensa? Sim Tá gostando? Aham Sensação boa, não é? É Você vem com quem, Camila? Eu vem com o meu Ah, você vem com qual é o outro primo? Cadê? Talês, show de bola Quantos dedos você tem em cada mão? Dez Não, cada mão, Camila É, cinco Cinco, é vinte Levanta as mãos assim, Camila, pra gente Isso, assim, as duas Levanta mais, assim, pra aqui Que mim Camila, é só que nem o anão, vira pra cá de neve Isso, conta pra gente aqui em voz alta, pode ser? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Ixi Peraí Depois de dez é o onze? Peraí Hã? 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 Cê falou que cê tem cinco encheada a mão? Tá faltando um bete E bete, 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 tem, conta aqui, ó, ó, conta aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove Não, 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 que nem a branca de neve, quantos anões tinha a branca de neve? Bete 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 é nós Bete é nós Bete é nós O pessoal tá enrolado por dia da semana aqui, hein? Fala pra eles, quantos dias tem a semana? Bete É bete é oito Quem que é? Quem que é? Quem que é bete? É um número Bete, dia da semana, bete é nome de gente? Tá louco? Não Aonde aprende? Na escola Tudo bem, seu nome? Lagartixa Hã? Puta lá, que que é? Lagartixa Lagartixa Tá Caralho, você veio com quem Lagartixa? Com o irmão Seu irmão? Seu irmão? Sua prima? Quem é sua prima? Camila Ah, Camila A Camila, legal É sua prima É sua prima? Isso É do parte de quem? De mãe Tá Seu nome é Lagartixa ou sobrenome? Ticha Ticha Seu nome completo qual que é? Lagartixa Ticha Lagartixa Ticha Tá Legal, Lagartixa É Não sei o que o meu tá rindo Não sei Tá meio surdo, né? O Lagartixa, você tem namorada, namorado? Não Não? Tá Esse é o seu irmão, né? Como ele chama? O seu irmão chama como? Tiago Tiago e o sobrenome dele? Ticha Ticha Mas sabe que esse é o nome comum, sabia? Tiago Ticha É No show a gente faz sempre tem Lagartixa Sempre tem Eu acho que deve ter mais aqui Deve ter algum lagartixa Tem algum lagartixa Tem mais algum lagartixa? Olha lá Tem lá, lá é a Ticha É É o Tichinha? Ticha É Daqueles Quando você era da infância Seus pais te chamavam naquele momento mais gostoso Eles te chamavam como? Caridoso Ticha Ticha Tichinha Nada Não Tá bom Obrigado, Lagartixa Tudo bem, querido? Seu nome? Roberto, primeira vez no show? Tá curtindo? Sim Legal E o seu, qual que é? Caio Caio, primeira vez também? Sim Gostando? Vambora, seu nome? Rubens Rubens e o seu? João João, bem vindos viu? Vambora então Vamos continuar ali É bom, porque esse show é diferente É um show diferente É um show diferente Cada hora é É uma novidade É importante É isso que é importante Que a gente faz um show diferente a cada vez Entendeu? E as vezes a pessoa que é da A gente faz um show A gente sabe É Só não pode É É Uh 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos Oi Tudo bem? Tudo bem Seu nome? Rubens Rubens, você vem com quem? Vem com a minha irmã Com o meu filho Com a minha sobrinha Vem com a minha irmã Vem com a minha irmã Filmaram né Legal Rubens É Só que esse show é de hipnose Não é de dança Você tá atrapalhando pra cacete Olha lá Rubens Olha É foda cara O que que é? Desculpa A gente faz o trabalho certo Existem Pô Não dá pra dançar É de hipnose Falava que ia relaxar né? Eu dormi Estou dormindo É Porque na verdade A gente faz esse show Há muito tempo E as pessoas querem dançar Só que não pode dançar É um show de hipnose A gente solta a música Pra vocês Simplesmente gostarem da dança Então 3, 2, 1, olhos abertos Olha os abertos O que aconteceu irmão? De novo? É Não sei Não sei Pera aí Eu vou ter que te colocar de castigo É Não dá pra você ficar aqui na frente dançando Vem cá Atrapalhou você Leva com a família dele Você tá aqui Pera aí Vem cá Não, porque não pode A gente tá se esforçando Fazer um show sério Sério Senta aqui ó Não pode Não pode Não pode Que isso? Qual foi? Que foi isso? O que? O que? O cara dele tá com o parafa O que? O que? O mano aqui também belisco O mano aí Senta aqui ó É Não, não Ele deixa ele lá Quem beliscou? Mais alguém que foi beliscado aqui? Ai, foi. Ai, cacete. Quem foi? É o Flamengo. Não tem nada. Que pesca. Troca vocês dois aqui. Não, não. Joga com ela. Cadeira com parafuso. É, está sobressalente, sabe? Porra. Tu está bagaçada, né? Ah, está tirando, mano. Facilão, né? Ah, aqui também, ó. Ela veio com o esposo. Quem foi agora? Não sei mais. Está perdida. Não, espera aí. Vamos. Eu estou perguntando para ela. Eu não estou sentindo esse cheiro de bosta. Pode sentir mais ainda. Então, vamos embora. Vai. Vai lá, ó. Vai, solta mais aí. Vai. Não, não é possível, velho. 3, 2, 1. Olhos abertos. O que é isso? Porra. Estou dando aula, né? De Lameró. O que é? É. Atrapalhou o show, né? Eu estava lá. Era para... Estava de castigo lá, porra. Eu não sei. Senta aí, vai. Senta aí, vai. Você atrapalhou o show. Vai, mete o pó.